MÚSICA Fui atacada pelo meu ex-parceiro que foi aos escritórios da minha empresa e disse que me queria matar. Bateu-me com um machado violentamente na cabeça. Tinha sangue por todo o lado. O osso da sobrancelha ficou partido. Acho que ainda estou viva por causa da minha colega. Ela tinha saído, mas ainda estava no estacionamento. Deve ter-me ouvido gritar. Ela subiu e talvez isso o tenha impedido. A certa altura disse-me, vou levar-te ao hospital. Eu estava assustada, honestamente, pensei que ele ia acabar comigo no carro. A história de Evelyn, nome fictício, é apenas uma entre milhares durante a pandemia. Em tempos normais, uma em cada três mulheres sofre abusos violentos por parte de um parceiro, ex-parceiro ou de um membro da família. Em média, 100 mulheres morrem todos os dias assassinadas por alguém que conheciam. O confinamento, porém, levou a uma enorme explosão de violência. Em alguns países europeus, os maus-tratos aumentaram em um terço. Na Europa, é difícil ter um retrato claro do impacto da pandemia na violência doméstica porque os dados não são recolhidos de uma forma sistemática. Em Itália, o Ministério do Interior comunicou 11 homicídios em 11 semanas de confinamento. Lorena, de 27 anos, futura médica, foi morta pelo namorado, um informeiro que a acusou de o ter infectado com coronavírus. Quatro mulheres foram assassinadas em Espanha. Aqui em Girona, várias pessoas homenageiam uma delas. Desde janeiro, foram registados 20 feminicídios, mas fontes não oficiais apontam para o dobro. Em França, apenas 20% das vítimas de violência doméstica decidem apresentar queixa formal contra os agressores. As implicações que enfrentam depois de o fazerem são muitas vezes dissuasoras. O agressor de Eveline foi libertado dois dias após o ataque, ficando livre durante um mês antes do julgamento. Foram adotadas medidas concretas para garantir que o seu ex-parceiro se mantenha afastado de si? Ele simplesmente não tem o direito de se aproximar de mim, não tem o direito de me contactar de forma alguma, mas além disso, depende apenas da boa vontade dele. Não é o suficiente. Há alguma coisa no processo que a tenha chocado? Chocou-me que a palavra da vítima não seja de todo ouvido. As decisões foram tomadas sem me informarem antecipadamente, e uma vez tomadas, não garantem de forma alguma a minha segurança. A decisão de o libertar? Quando me chamaram, ele já tinha sido libertado. Tudo podia acontecer. No ano passado, o Ministério Francês da Justiça divulgou um relatório que analisava 88 homicídios ou tentativas de homicídio. Em 65% desses casos, a polícia foi previamente notificada. O ministro da Justiça pediu para encontrar as disfunções do sistema. A Euronews falou com uma advogada especializada na proteção de vítimas para identificar as falhas. Temos à nossa disposição medidas que podem ser tomadas. O problema é que há muitas queixas. Há muitas respostas legais a dar, mas há poucas pessoas a receber e a responder às queixas. Faltam nos meios humanos e materiais para abrigar pessoas vítimas de abuso. Face ao aumento dos feminicídios em França, 2019 foi um ano de protestos que culminou com o chamado Grenelle, sobre violência doméstica. Uma discussão aberta de três meses entre associações e políticos para criar medidas concretas. Agora, durante a pandemia, foram instituídos novos procedimentos. As farmácias, por exemplo, passaram a ser o centro de atendimento para as vítimas, onde as mulheres podiam usar palavras de código para pedir ajuda. Mas a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos da região do Rhone duvida da eficácia da medida. Na minha farmácia não tivemos casos. Perguntei aos meus colegas do Rhone e eles também não tiveram. É espantoso que nenhuma farmácia tenha tido casos, porque eu penso que deveria ter havido. Será que não se atreveram a vir? Em alguns supermercados franceses foram criados postos de atendimento. O único localizado na região de Lyon, ainda listado no site do governo, foi difícil de encontrar e está encerrado desde o fim do confinamento. Já as associações não tiveram mãos a medir para as linhas diretas de apoio durante esta fase. Em Lyon, o Grupo de Direitos das Mulheres Vifil recebeu mais de mil chamadas em sete semanas. Foram identificadas 230 mulheres que antes nunca tinham contactado a associação. Não existem abrigos de emergência suficientes para as mulheres. No entanto, durante o confinamento, muitos recursos foram disponibilizados pelo Estado, por regiões, por indivíduos. O Estado abriu 60 unidades de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Tínhamos, portanto, soluções para as mulheres, que normalmente não temos. Se hoje estivessem apartamentos disponíveis, penso que teríamos 10 mulheres que sairiam das suas casas. Isto significa que, numa situação normal, por vezes, algumas mulheres ficam em casa apenas porque não há uma solução para o alojamento. A pandemia tem sido uma chamada de atenção em todo o mundo ao mostrar que as mulheres nem sempre estão seguras em casa. Na Europa, a atividade para alterar os quadros jurídicos, melhorar as respostas da polícia e aumentar os serviços para manter as mulheres seguras está a acelerar. 34 Estados-membros do Conselho da Europa já ratificaram a Convenção de Istambul que fornece uma lista exaustiva de medidas para proteger as mulheres. Há definitivamente uma dinâmica, mas e os instrumentos para combater a violência doméstica? Nos últimos anos, assistimos a uma mudança bastante acentuada nas legislações nacionais, tendo sido introduzidas infrações penais cada vez mais específicas. Em muitos Estados que ratificaram a Convenção de Istambul, tem havido um verdadeiro processo de avaliação para determinar se o financiamento é suficiente se os serviços são suficientes ou se é necessário criar novos serviços. Muitos países estão agora a introduzir serviços na área da violência sexual que antes não existiam. Apesar da pressão exercida pela pandemia, a Hungria rejeitou recentemente a ratificação da Convenção de Istambul. O Parlamento apoiou a posição do governo, alegando que a Convenção promove ideologias destrutivas de género e migração ilegal. Budapeste concorda com a substância da Convenção, mas diz que não precisa dela. Estas instituições e medidas já existem no sistema jurídico húngaro, estão garantidas. A maior parte delas foram criadas por nós. Além disso, estas leis são muito mais rigorosas, na maioria das vezes, do que os requisitos da Convenção de Istambul. A Associação de Direitos das Mulheres, NAN, manifestou várias vezes apoio à Convenção de Istambul, assinada pela Hungria, em 2014. A Convenção de Istambul pode significar uma abordagem abrangente contra a violência doméstica e sexual. É uma grande perda que, em vez disso, haja apenas esforços ad hoc, isolados, para lidar com o fenómeno. A violência doméstica atinge qualquer pessoa, em qualquer idade. As vítimas exigem não ser silenciadas, porque o silêncio, dizem, pode custar uma vida. As vítimas exigem não ser silenciadas, mas não ser silenciadas, mas não ser silenciadas, As vítimas exigem não ser silenciadas,